É, mas é uma Fúria com três campeões, que se o jogo demorar, se o jogo escalar, eles vão ter a Feras, vão ter GP, vão ter uma Oriana, tudo pra fazer grandes explosões. Enquanto a VivoCade aposta num early nível 6, principalmente, com a Trox, tem uma rota muito forte, uma Syndra, né? Tá voltando o Basel nos Feras, o time da Fúria aproveita esse reset adversário pra fazer o dragão. Na parte superior do mapa, então, o time da Cade pressiona, tem uma barragem de dois pra limpar a onda de Minion, mas pelo menos uma barricada, que se há duas ali, o time da Cade vai conseguir. O problema é que, ó, acabaram os Minions, os Minions deixam o ar alto por aqui, ele já armou, bem na torre! Ele consegue em todas essas barricadas, na volta do time da Fúria, então, pressão de um lado, pressão do outro, agora tem um TP chegando, hein? Por trás do time da Cade, o Hidan tá com a vida muito baixa, onda de choque, mandando o time da Cade de volta pra base, meu amigo, porque o Minerva não tem como sair, é um double kill na mão do Tywin! Pra que o Hidan não perdesse tanta vida e pudesse ter destruído a torre. Aí eu vou dar o mérito, então, também pro Tywin, que usou seu último pra limpar a onda de Minions, agora ele tem que fugir, foi encontrado, pega no meio e é neutralizado ali! Se eles conseguem castigar o GP e a rota do GP agora, eles colocam a Trox e o Volley pro outro lado do mapa, olha o N! Vem com mais uma onda de choque pra cima do Professor, passa aquele esfolar, mas o Professor vai ser eliminado, o time da Fúria vai caçar o Klaus! O Professor caiu finalmente, a Fúria que foi aí gananciosa, queria na parte do meio, então o Nosferos e o Minerva conseguem mais barricadas, enquanto a briga no bot continua, alternativa! Tem que usar o curar, foi flechado pelo Klaus, agora todo mundo da Fúria vem chegando, o Sting cola, consegue muito dano e o Abate saiu! Pro time da Fúria, ele vai chegar com esse reset, enquanto o Klaus e o Professor estão empurrando, o problema é que tem a chegada do Sting, vem com tudo, o Professor fica travado! Já foi eliminado, o time da Fúria garante mais um Abate, não sei se a Kade vai conseguir brigar, não sei se eles conseguem contestar, tá o Ridan e o Minerva por aqui! Rodando de choque em cima do Minerva, ele usa o ultimate pra poder se afastar, deixou o Ridan sozinho, pilão pra cima dele, no meio da Fúria ele vai ser eliminado! Uma falha de comunicação absurda do lado do time da amigo Kade, o Picov já tinha sido bom, o Dragão ia ficar pra Fúria, aí os dois são encontrados no meio da selva, o Minerva ele unta pra trás pra fugir e o Ridan... A parte superior do mapa, já deu muito dano nessa torre, eles querem levar a sua primeira torre, vão levar a parte inferior, cai então toda a primeira linha de defesas do time... Só que a Fúria garantiu tanta vantagem no início, que a Kade não consegue ser tão impactante, vem com o Aralto agora, Tyren, o Ridan fica por ali, bem na torre, ela toma muito dano, passa uma flecha... Poderia ter com a outra bota, mas ainda assim, é uma build pra causar bastante dano, não tem muita resistência mágica no time da Kade também, mas falta pra mim a dança da Morte Matrox e agora sim pra segunda, tá? Agora é sem a briga, o Alternative já desapareceu, veio o Stink, o seu pilão tá no meio de todo o time da Kade, já foi neutralizado por ali o Losferos, então o time da Fúria ganha um pouquinho de vontade, ganha um pouquinho de pressão, quer continuar essa luta... Do outro lado, o Tyren, que nem participou, só com o seu ultimate, e olha o jogo começando a ficar muito, muito difícil pro time da VivoCade, porque essa... ...tinha falou, acho que tá bem, tá encaminhando pro time da Fúria, agora finalmente veio a dança da Morte no Atrox, isso ajuda, e a Ashe, essa build do Klaus, pra mim é a build de quem não quer dar dano, quer dar só controle de grupo, porque não vem dano com essa build, e agora vão matar o professor, viu, Bruntar? Dano tem, pra cima do professor, e o time da Fúria vai fazer o cerco, nessa torre do meio do mapa, o Ternative e o Damage são os responsáveis, mas o Klaus para por ali, e onda de choque, pega nele! É uma avalanche de dano que a Fúria tem era, pra se arrepender da vida, vem com tudo agora, pra derrubar essa torre, é mais uma no chão, Stink pro Inês, em cima do Losferos, que é eliminado! Mas acaba levando um com ele, vem o Hidan, pelo flanco, por trás do time da Fúria, que vai tentar sair, o Minerva vem correndo, não consegue pegar ninguém, o Tyring só agora se aproxima, o time da Fúria levou... O Minerva foi duas vezes no top, eles daivaram o Tyring, arauto pro Hidan, foi tudo pra o Atrox sair com vantagem, ele tava dois níveis atrás, ele não consegue jogar, tá muito atrás. E agora tem que sair com o Flash, toda a Fúria fechando em cima dele, vai garantir a eliminação, vai sendo demolida pelo Tyring e pela Fúria, que começa a ganhar muita e muita vantagem, muita... Ela bateu na base da Fúria e foi voltando, foi sendo empurrada a favor da Fúria, e o Tyring foi controlando a Wave, estacou uma Wave grande, chamou toda a Fúria, deram um pick-off e ia nascer o Dragão. O pick-off funcionou, pegaram a... É uma chamada meio desesperada da Kade, eles sabem que eles estão muito atrás, eles precisam desse Barão pra tentar voltar pro jogo. O Barão já tá na metade da vida por ali, o time da Fúria vem fechando pra fazer a contestação, eles são parados no engage, Minerva faz a linha de frente, já morreu por ali, o Klaus, o time da Fúria vem com tudo, o Sting na backline adversária. Já são duas eliminações e a Fúria quer mais, vão perseguindo, a onda de choque, trava o Hidan, que vai fazendo o que pode, mas a tendência é ele ser eliminado. São três abates pra Fúria, que faz a contestação. O Sting chegou e tirou o Urso de pé, agarrou o Urso, jogou o Urso pra longe, não tinha como chegar na alternativa, os carries da Fúria ficaram livres, os Nosseros não conseguiam entrar porque o Sting continuou a fazer demais. E de novo os quatro jogadores estão ali juntinhos pra dar o pio em cima dele e eliminá-lo. Voltamos pro ao vivo com o time da Fúria derrubando a T2 no meio do mapa, o Tyring empurra a parte superior, foi puxado ali o Sting, tomou muito dano, o damage salva o seu companheiro, inclusive da flecha. O time da Fúria para por ali, vai, consegue atordoar, mas o Tyring já vai ficando bem parrudo, já não toma tanto dano assim, Minerva tenta a chegada, tenta o inglês. Mas quem faz é o Sting, no pilão, pra cima do Minerva, que o seu ultimate vai poder se afastar, vem a flecha por ali do Klaus, que consegue ganhar um pouquinho de tempo, ainda assim a Fúria vem muito forte, a torre tá praticamente no chão, o Tyring derruba a do topo, então são duas que caem praticamente no mesmo momento. Todo time da Cade fecha o Tyring na parte superior do mapa, ele já é eliminado, consegue um abate importante a Cade, porém eles perdem o inimigo do meio. A Cade apareceu ali no covil, a luta vai ser intensa, meus amigos, a Cade toma a iniciativa, já faz a base do caralho, que é da mole. Super Minions na base, pelo meio, olha no minimapa, a Cade vai ter que recuar, e a Fúria aproveita pra fazer o engage, o Sting tá com o Minerva, eles vão brigando por ali, o Minerva já teve que ultar pra poder se afastar, ainda assim a Fúria insiste, vão empurrar os Super Minions, tem teleporte chegando dentro da base do time da Cade. Vamos pra lá, porque a briga vai acontecendo também pelo meio do rio, a Fúria vem, pra derrubar não só uma, mas duas torres do Nexus. Faust passa por ali, joga sua flecha, mas o Nexus já tá pelado, a barragem segura o time da Cade, que não consegue voltar, e é GG! Vitória da Fúria! Ele se sacrificou pela equipe, perdendo os Minions ali pra torre, pra poder depois entregar esses abates, né? Fez o cosplay de Tinha ali, e passou os abates pra sua equipe, o que fez com que eles conseguissem passar pelo começo de partida com muito mais facilidade pra chegar no ponto. Então, líder ali isolada nesse final de primeiro turno do time da PEN, com seis vitórias e uma derrota, o Santos em segundo também isolado, e aí começa o bolo, né? A parte do meio, NTZ e Flamengo com quatro, Kabum e Fúria com três, e lá embaixo o Vivo Kate com dois, e a Prod, que já começa a ficar bem distante do top 4, né? São três vitórias, ou seja... Nem... Música 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 Música